Salve rapaziadinha, tudo beleza, tudo bacana? Pedro na área. Rapaziadão, seguindo. Estou aqui com a máquina Lava Jato. Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Papa Capim Lava Jato. Pia Pia, Querosene e Lapada. Dicas de manejo de Papa Capim e Coleiro. Se inscreva no canal e deixe seu like. Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Em Recife, Pernambuco. Com a máquina Lava Jato. Olha que no voadorzão. Olha o garoto lá no ninho. Rapaziadinha, é o seguinte. Vou colocar ele na gaiolinha de torneio. Porque hoje, quinta-feira, eu vou estar colocando ele na gaiola de torneio. É o seguinte. Domingão, rapaziada, vai ser o grande dia. Vai ser a primeira puxada do Papa Capim Lava Jato pós-muda. Então, vou estar colocando hoje ele na gaiolinha de torneio dele. Já para ele ir se adaptando novamente com a poleiração da gaiola. E se Deus quiser, Domingão, quem sabe, a gente ganhar o primeiro troféu. Deixa eu explicar. Vou colocar o casal aqui na gaiolinha de torneio. Como vocês sabem, a mexida junto e misturado. A mexida, no caso, Lava Jato com sua fêmea. Fica junto direto. Vou estar passando os dois para a gaiolinha de torneio. E chegando lá no torneio, dez minutos antes de fechar a roda lá. Eu tiro a fêmea e levo ele na gaiolinha. Beleza? Eu já levo uma gaiolinha de reserva para tirar a fêmea. Vou estar colocando eles hoje aqui. Vou dar um trato legal. Vou colocar o minhão. Vou colocar o giló. Vou colocar um braquearazinho para eles. Beleza? Vou alimentar bem eles. E também, rapaziada, é essencial dar banho de sol. E colocar a vasilhinha com água e vinagre de maçã. Ou dar banho no borrifador. Beleza? Vou passar agora. Vai dar um pouquinho de trabalho, rapaziada. Porque essa garola aqui é grande e está pesada que sofre. Pesada demais. Mas vou dar um jeito. Opa! Cuida! Bora! Já passou a lavajada. A fêmea, pronto. Já são acostumados, rapaziada. Que alívio! Já vou botar a gaiola aqui, porque estava muito pesada. Pronto! Eles já estão na gaiolinha de torneio. Vou colocar uma sementezinha para eles agora. Beleza? Acompanhe o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que é inscrito no canal. Que faz parte da família Pedro do Papa Capim. E da equipe Lava Jato. Vamos que vamos, rapaziadinha. Os garotos estão na gaiolinha de torneio. E Domingão vai ser a primeira puxada do Papa Capim. Lava Jato pós-muda. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham. Eu já estou indo puxar ele. Domingão já no torneio oficial da associação AOP. Que é a associação AOP aqui de Pernambuco. Beleza? Vou dar o trato. Segue o vídeo, rapaziada. Não saiu. Beleza? Vamos que vamos, rapaziadinha. Já estou aqui com o gilózinho top. Para fornecer para os garotos. Pense no giló bonito, rapaziada. Já estou aqui iniciando o talento na gaiola do garoto Lava Jato. Olha ele ali. Todo se coçando. Doido para tomar um banho. Já já vou dar um banho no garoto. Está bonito o giló, viu? Está top. Colocar agora o gilózinho para os garotos. Rapidinho, rapaziada. Rapidinho. Para o vídeo não ficar muito grande. Mais um vídeo explicativo, né? Para vocês verem. Essa daqui é a mexida junto e misturada do Pedro do Papacapim. Eles vivem junto no voadorzinho. Para arejar, né, rapaziada? Para não engordar. Para não ficar sedentário. Beleza? E quando chega dois dias antes do torneio, eu coloco ele na baianinha. Eu costumo colocar eles na baianinha de torneio na sexta-feira para o domingo. Mas hoje, quinta-feira, eu resolvi colocar. Porque é a primeira puxada dele pós-muda. E eu já quero colocar ele para ele se adaptar novamente com a poleiração da gaiola. Beleza, rapaziada? Querendo ou não, o passarinho passou muito tempo parado. Ele tem que se adaptar novamente com tudo. Com a gaiola, lá com o torneio. Até que ele fez a muda nessa gaiolinha aqui, rapaziada. Mas ele passou um tempinho já, uns dias aí, na gaiola grande, no voadorzão. Colocar aqui o gilózinho. Vai ver só, rapaziada. Ele vem correndo para o giló. Eles gostam muito de giló. E é top. Pode usar e abusar do gilózinho, viu, rapaziada? Para os seus passarinhos. Pode colocar à vontade. Já correu, ó. Lava-jato ali viradinho no giló. É desse jeito, rapaziada. Graças a Deus aí a gente vem puxando alguns passarinhos que estão dando resultado, né, rapaziadinha? Ainda bem aí que a gente vem puxando, dando certo. É só felicidade no coração. É só a gente trabalhar certinho. Observar os nossos pássaros. Tratar bem. E ver. Se o passarinho já canta no torneio. E você vê que tem potencial. É insistir. E não desistir. Insiste que uma hora vai dar certo. Eu tenho vários passarinhos aí que estão ganhando troféu com eles. E em primeiro lugar, eu não desisto. Eu insisto. E muito. Até conseguir. E é desse jeito que a gente consegue. Tem que insistir. Porque se você desistir do meio do caminho, aí você não consegue, rapaziada. Olha que casal lindo. Que perfeição. Quando é bem casado, bem acasalado os dois, é desse jeito assim, rapaziada. Tem outros passarinhos aqui. Outros papacapim. Mesmo assim, eles estão tranquilos. Os outros estão voando agoniados na gaiola porque estão vendo o casal aqui. Mas, vê a tranquilidade de lavar jato com a sua feinha. Sossego, rapaziada. Sossego mesmo de verdade. Olha ele aí, ó. Olha que garoto. É um príncipe, não é não, rapaziada? É lindo, é lindo. Saiu bem lindo, pois já muda. E... Tratar, né, rapaziada? Se você cuida bem, se você dá uma alimentação boa, o passarinho sai desse jeito aí, ó. Bonito de pena, com saúde. Não é preciso dar muito medicamento ao passarinho, beleza? É só tratar bem, uma alimentação boa, que o passarinho sai assim, ó. Beleza? Vou colocar agora o minhãozinho e, no caso, o braquiara também. Beleza, rapaziada? E uma dica aqui pra você, que dá braquiara pra o seu coleiro, pro seu papacapim. Às vezes, na feze do coleiro, do papacapim, fica, rapaziada, um pouco roxa e aparenta ser tipo sangue na feze dele. É do braquiara, rapaziada. Isso é normal. Pode ficar tranquilo que não é sangue, não é nada que vai adoecer seu passarinho ou atrapalhar. É normal quando você coloca o braquiara, às vezes, a feze dele fica um pouco estranha. A cor, mas é normal, é por causa do braquiara. Já explicando aqui pra algumas pessoas que talvez não entendam e fornece braquiara pra o seu coleiro, pra o seu papacapim. E a cor da feze dele sai um pouco diferente. Beleza, rapaziada? Segue o vídeo aí. De volta, olha aqui, ó. O braquiara, beleza? Junto com o marmelo. Olha que top, rapaziada. Desse lado aqui eu coloquei marmelo e também coloquei um braquiarazinho do lado aqui, ó. Pra fornecer pra eles. O braquiara já tá latindo ali, agoniado. Onde é pra vir pra cá? Branquinha. E a dor. E aí, homem, beleza? Branquinha, rapaziada. É uma cachorrinha que a gente cuida. E ela é desse jeito aí. Não pode ver ninguém passando na rua que fica agoniado. E principalmente se ela souber que eu tô aqui gravando o vídeo, ouve minha voz, fica doida pra vir pra cá. É na casa da tia da minha esposa ali. É complicado essa cachorrinha. Ela gosta da gente mesmo. Quando eu ouvo a nossa voz, tipo, minha, da minha esposa, do meu filho, ela fica louca pra vir aqui pra casa. Tratar bem, né, rapaziada? De todo tipo de animal que ele se apega muito a gente. Se apega muito. Deixa eu colocar aqui. Direitinho, né, rapaziada? Vou colocar mais pra baixo um pouquinho. Que é porque o pendão ficou muito em cima. Normal, rapaziada. Aqui é assim. É na hora, é na prática aqui, mostrando pra vocês. Ó, tá vendo? É desse jeito, rapaziada. Vou ter que colocar sem corte pra vocês verem. E eu também me engancho aqui com as coisas aqui. Às vezes dá errado na gravação. Dessa vez eu não vou cortar não. Vou colocar assim mesmo. Epa! Agora ficou certinho. Ó, ó. Já tá até discutindo lá. Porque eu tô atrapalhando eles aqui. Pronto. Tá tranquilo agora. Tá tudo bonitinho. É, ajeitar novamente o bebedouro. Colocar o bebedouro pra cima. Pronto. Tá bonitinho agora. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Tá ok agora. Não tá, rapaziadinha? Coloquei aqui. A sementezinha pra eles. Semente verde. Tá aqui a misturinha top também do lado. No potão grande aqui, ó. Só sossego. Vou colocar a banheirinha pra eles tomarem banho, beleza? Que é essencial eles tomarem banho. Pra evitar de tá se coçando no torneio. O Papa Capim Lava Jato. Mas como é a primeira puxada dele, pô, muda, é normal dele se coçar. É normal. Passarinho saúde muda. Você deu uma, duas puxadas nele, três puxadas. Você vê o passarinho se coçando. Isso é normal. É as penas novas dele, beleza? Que fica um pelinho branco na pena. Mesmo você dando banho, fica alguns. Isso daí coça. Por isso que ele fica se coçando muito. E no torneio, ele se coça muito por causa também do barulho, a temperatura, o estresse de estar ali. Acontece. Às vezes tem passarinho que fica agarrado na anilha, puxando. Às vezes fica levantando a asa, assim, coçando as penas. Isso é estresse. Estresse, rapaziada. Torneio é torneio, né, rapaziada? Tem que ter resistência. O passarinho tem que estar 100%. O passarinho tem que estar bem pra aguentar o teu pé ali, né, rapaziada? Porque não é brincadeira, não. Torneio é pra atorar, rapaziada. E aqui em Pernambuco, rapaz, se o seu passarinho não tiver 100%, é complicado. Domingão, agora eu vou estar levando o papacapim-lava-jato na Associação AOPE. Domingão, lá no Colégio Salesiano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai ter o festivo também da Associação AOPE. Vai ser um lindo evento, rapaziada. Já convido a você aqui da região de Pernambuco, e você também de outros estados aqui perto de Pernambuco, quiser vir pra o festivo da Associação AOPE, porque, menino, vai ser um evento top, beleza? Me segue no Instagram, rapaziadinha, arroba Pedro do Papacapim. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, e vamos que vamos, rapaziada. Graças a Deus a gente vai crescendo muito aqui no YouTube, e passando dicas top pra você que acompanha os nossos vídeos. O que eu peço é que você compartilhe nos grupos de WhatsApp o link do nosso canal aqui, no caso dos nossos vídeos, beleza? Alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Pedro do Papacapim, vai um abraço da Vitorioso. Estamos juntos de estirar. Se eu não responder no comentário, eu posso até fazer um vídeo respondendo. Beleza, rapaziadinha? E vamos que vamos. Só correria, Pedro do Papacapim na área, equipe Lava Jato crescendo no Brasil inteiro. E, rapaziada, muito, muito obrigado de coração, porque tudo isso que está acontecendo hoje na minha vida, eu só tenho a agradecer a todos vocês, beleza? Estamos juntos, falou, deu no coração sempre. Bom dia, bom dia, rapaziada. Vamos que vamos. Mais um dia se inicia, graças a Deus. Mais um dia de trabalho. Lá está a feminha do nosso garoto Lava Jato, ó. Olha o que ela está fazendo, ó. Olha, 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 olha que brincadeira, rapaziada. Está fazendo o que aí, menina? Rapaz, só fiz colocar o ninho. E já estou desse jeito, namorando. Quer reproduzir a gatinha? É isso aí, rapaziada. Lava Jato aqui, ó. Vou dar o talento agora na gaiola. Vou botar eles para a baianinha. E Domingão tem torneio. Vou estar levando o garoto Lava Jato para o torneio Domingão, rapaziada. É isso aí. Vamos levar o garoto para novamente pegar ritmo no torneio e ganhar troféu, né, rapaziada? Dá para atacar o fone, vou avontar.